2022 não tem sido um ano lá muito bom para a franquia Ghost Recon, mas eu tenho uma novidade aqui que com certeza vai agradar muito aos fãs. Vamos ver. Ok, Blaise Guerreiros, eu sou o William Ruff e hoje eu estou aqui com um cascado para falar sobre Ghost Recon e uma notícia recente que deixou a gente bem animado aqui, porque sinceramente eu não estava esperando por isso e eu acho que sim, esse é o melhor caminho possível para franquias como Ghost Recon, Splinter Cell e outras, beleza? Eu vou explicar aqui melhor a situação para vocês, tudo direitinho, mas antes, você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos, porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de jogo, ok? Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos! Eu acho que uma das maiores reclamações em relação aos games da Ubisoft é esse padrão recente que eles começaram a adotar, que acabou ficando conhecido como a Fórmula Ubisoft, digamos assim. Acho que é esse o termo que meio que ficou estabelecido aí, que era basicamente um jogo de mundo aberto, só que aquele mundo aberto vazio, com um personagem em terceira pessoa, com uma história genérica, muitos elementos de RPG para poder forçar o jogador a ficar farmando ali itens por dezenas de horas e tal, para poder upar o personagem e se por acaso você não tivesse tempo disponível para poder investir tantas horas ali no game, bastava o cara ir lá na lojinha e tal e convenientemente, digamos assim, o cara comprar o que ele não consegue farmar no jogo com dinheiro real, que é a grande sacanagem, a gente sabe. Os caras dificultam o acesso aos itens dentro do jogo e aí vendem a facilidade, eles criam a dificuldade e vendem a facilidade. Sim, sim, e até principalmente para jogadores casuais, né? Sim, sim, o cara trabalha o dia inteiro e o cara não tem ali 200, 300 horas para poder passar num jogo, para poder desbloquear uma skin. Então assim, durante muitos anos, essa foi a fórmula Ubisoft de fazer jogos e aí as franquias foram ficando todas muito parecidas, né? A gente pode citar aí Watch Dogs, os Assassin's Creed, os mais recentes, Far Cry, The Division e claro, Ghost Recon, que é o que a gente foca mais aqui no canal. Todas essas franquias nos últimos anos foram se padronizando mesmo, usando as mesmas ideias ali entre elas, reaproveitando mecânicas inclusive, né? E por aí vai. Mas isso vai mudar, né? Como a gente viu nesse artigo aí, aliás, já está mudando. Já teve inclusive uma entrevista do Yves Glemore, que foi logo depois do Breakpoint, você deve lembrar, né? Ele dizendo que as coisas iam mudar, que eles iam focar mais nos jogos, dar mais personalidade aos jogos e tudo mais. Enfim, agora, enfim, a gente teve aí uma outra notícia, né? Durante uma entrevista, essas entrevistas coletivas aí, que reforçou esse ponto e parece que agora ficou uma coisa mais palpável, realmente, porque naquela época lá, parece que a declaração do Guillemot foi uma coisa meio que para calar a boca do pessoal. O pessoal estava reclamando muito do Breakpoint. Posso eu dizer isso aqui para ver se o pessoal fica quieto? E agora não, agora essa declaração parece mais construída, né? Mais bem desenvolvida, parece fazer parte de um planejamento, de uma coisa maior. E aí, o que é que você achou aí? Eu acho isso bastante positivo porque é aquilo, ter colocado o mesmo formato para vários tipos de jogos, várias franquias diferentes, fez com que nem os fãs pudessem identificar, tá, mas qual é a identidade desse jogo? Sim, sim, com certeza. E o Rainbow Six mesmo, a proposta do Rainbow Six Siege inicial era para ser mais voltado para uma simulação interna de combate, em um lugar fechado, num CQB fechado. E ele foi sendo modificado ao longo do tempo até se tornar um eSport. Então, aqueles que queriam o jogo mais voltar para a simulação, que eram jogadores de arma e flashpoint e tal, eles ficaram mais frustrados contra essa questão quando viram que, opa, o jogo não é mais aquilo que foi prometido. E tem isso, né, os trailers prometem de um jeito, né, como o Ubisoft estava fazendo até então, né, como foi no caso do Breakpoint também, que mostrava lá o Nômade tendo que se curar, tomar água, se camuflar para sobreviver. Então, parecia que tem aspecto de sobrevivência e quando a gente foi ver depois não era tão essencial assim, né. E voltar para as raízes, fazer com que o jogo tenha mais, assim, a sua característica própria e focar naquilo que a comunidade está pedindo, que é isso que eu acho mais importante, né. A comunidade ser respeitada, é a opinião do jogador como consumidor sendo respeitada. Sim, sim. Porque, na verdade, são os fãs que pagam realmente o jogo, né, eles são eles que estão realmente dando vida para o jogo. Só para contextualizar aqui, o pessoal pode não estar entendendo aqui exatamente do que a gente está falando, porque a gente não entrou de fato no assunto. Deixa eu contextualizar rapidinho aqui. Eu comecei falando aqui sobre uma notícia recente que tinha me deixado bem animado, né, que a notícia a qual eu me referia é que, nos últimos dias, o vice-presidente de editorial da Ubisoft, que é o Fauzi Mesmar, não sei se é exatamente esse o nome do cara, mas, enfim, fica aí. Quem entender melhor aí desses nomes bem esquisitos aí, comenta embaixo e diz aí se está certo ou não a pronúncia. Mas, enfim, esse cara, ele, durante uma dessas coletivas de imprensa aí, ele acabou falando que a Ubisoft, ela não quer mais, assim, jogos que façam tudo, né? Que os jogos, eles deveriam ser mais focados. Isso foi um posicionamento oficial, né? E eu até separei um trecho aqui, que ele fala sobre isso. Eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição também, se vocês quiserem ver tudo, né, no caso. Dá uma lida lá, é sempre importante. Mas, nesse trecho aqui que eu separei, ele estava comentando o seguinte aqui. Queremos que seja tudo bem, né, tomar uma decisão em torno de um jogo e dizer Vamos fazer isso e vamos nos comprometer. E vamos ficar felizes que possa fazer esse tipo de pessoa feliz. Mas, talvez, nem todo mundo. E tudo bem, acreditamos que um jogo mais focado é melhor para as pessoas que gostam desse tipo de jogo. Isso aqui, para mim, é música para os meus ouvidos e para os ouvidos de todos os fãs, principalmente da franquia Ghost Recon. Porque a gente passou tanto tempo aqui. Quem acompanha esse canal aqui há mais tempo, né? Não só aqui, mas o canal do Cascado também. O Cascado também fala muito sobre isso. É uma opinião que a gente compartilha aqui. Que é essa questão da franquia, ela ter se distanciado, né? Ela ter se distanciado do que ela sempre foi. Perdido o foco. O que os fãs querem, né? O pessoal que joga lá desde o início. São jogadores mais antigos da franquia. Que viu a franquia subir e chegar até o topo em Advance of Warfare 2. E depois foi caindo, 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 caindo. E aí teve um novo suspiro com Ghost Recon Wildlands. Depois caiu novamente com Ghost Recon Breakpoint. Que tentou ali, na cara de pau, agregar a comunidade de Ghost Recon e a comunidade de The Division. E eles acharam que realmente era possível juntar essas duas comunidades no único jogo e farmar dinheiro infinito. E caíram do cavalo. É, e uma coisa que eu fiquei curioso, né? Que o Fawzi Mesmari tá há 10 meses apenas no Ubisoft. E se ele já trouxe essa novidade, é porque alguma coisa realmente foi necessária modificar. Então, tu vê, chegou a ter Ghost Recon Frontline. Que era pra ser um Battle Royale que ninguém tava querendo da comunidade. E tanto o Ubisoft percebeu isso que cancelou o jogo. E aí, é aquela coisa, né? Agora, com essa nova postura, dado pelo vice-presidente editorial, né? Basicamente, a gente tem a ideia de que eles vão voltar a focar no nicho que é Ghost Recon. Cada franquia vai ter o seu próprio nicho. Não vai ser aquela coisa mesclada. E aí, aquela coisa. Se alguém gostar da proposta de cada tipo de jogo, a pessoa compra. Se ela não gostar, ela fica no seu nicho. Sim, sim, claro. Eu, como eu disse, né? Eu acho uma excelente notícia. É coisa pra gente realmente ficar de olho. Porque mostra que os caras, eles estão mesmo no caminho certo. E eu concordo totalmente. Tem que focar mesmo. O negócio de ficar pegando mecânica. Assassin's Creed pega mecânica de Far Cry. Far Cry pega mecânica de Ghost Recon. Ghost Recon pega mecânica de, sei lá, de Watch Dogs. Mas eu acho que o que a gente precisa pontuar aqui, e isso eu acho uma coisa bem interessante, bem importante, é que essa mudança de postura mostra o poder da comunidade. A comunidade foi lá, reclamou, mostrou a indignação. Todas as reclamações que a gente fez, parece que, de fato, acabaram surtindo efeito aí. Até porque eles sentiram no bolso, né? Então, não é só uma questão de dizer, ah, porque os caras, eles ouvem a comunidade. Não, eles sentiram no bolso. E isso fez uma grande diferença aí. Tanto que fizeram os caras recalcular a rota deles. Inclusive, é importante lembrar que esse movimento de boicote, entre aspas, aí, em relação ao Ubisoft, ela começou exatamente a partir do péssimo lançamento que foi de Ghost Recon Breakpoint. Então, uma comunidade de Ghost Recon teve, sim, um grande impacto nessa mudança de postura da empresa. Porque isso já vinha acontecendo com outros jogos, mas ainda não tinha acontecido, digamos que, um boicote organizado. A galera toda realmente se reunindo pra falar, não, a gente não vai comprar esse negócio, a gente não quer isso. Não tá do jeito que era pra tá isso aqui, né? E o jogo, ele flopou, realmente, ele flopou. Tanto é que a própria Ubisoft admitiu que o jogo não tava vendendo. E mudaram totalmente o rumo, modificaram totalmente o jogo. O jogo do início, da forma como ele foi lançado. Até o que ele tá hoje, ele foi totalmente modificado. Sim, sim, inclusive, a comunidade tava dizendo que não ia jogar o Ghost Recon Frontline justamente pra demonstrar o desgosto e não tá vendo um Eidlands 2, que era o que todo mundo tava querendo, né? Então, realmente, a comunidade de Ghost Recon tem um papel essencial, porque eu não vi a comunidade das outras franquias tão engajadas com uma crítica à forma da construção do jogo, né? Porque a história do Breakpoint, ela é basicamente segmentada, tem vários furos. Ou seja, aquela forma da Ubisoft anteriormente, de contar bem histórias como tem nos primeiros Assassin's Creed, por exemplo, e também em Splinter Cell, é uma coisa que foi se perdendo, né? E quando tu chega, tu vê Ghost Recon Feature Soldier, poxa, a história é muito boa. O Feature Soldier te prende, tu joga aquilo ali e parece que tu tá dentro do jogo mesmo, tu te sente imerso no jogo. É, o problema do Breakpoint realmente é a história, a história ficou horrível. É, mas o resto, toda a parte técnica, digamos assim, ele é um jogo bem interessante. É, e jogos indie também, eles focam na história, porque às vezes não tem tanta qualidade de produção, mas a história, ela é bem contada. E aí, faz sucesso, prende, ganha um público, né? É, assim funciona o negócio. Então é isso, hoje eu tava aqui com o Cascado. O Cascado aí se despeça das pessoas, o Cascado vai aparecer mais vezes aqui nos vídeos também. Bom, foi um prazer, né? Sempre um prazer aqui participar, ter uma troca com o William. O William eu sigo há já bastante tempo, né? Tem um excelente conteúdo, né? Nem preciso dizer, né? Quem segue aqui sabe disso e é uma inspiração pra várias pessoas que jogam jogos táticos. Então, poxa, né? Muito obrigado pelo convite. E convida a quem quiser ver jogos como Chrono Bench, Red Norte, Zero Hour. Também tem Ghost Recon lá, né? Pra comparecer lá no Cascado Games, né? E é isso aí. Beleza, eu vou deixar na descrição do vídeo também o link pro canal do Cascado, beleza? Então é isso. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa notícia, né? O que vocês acham que vai ser aí do futuro de Ghost Recon. É isso aí, um forte abraço. Foco na missão. E até a próxima. O que vocês acham que vai ser aí do futuro de Ghost Recon. O que vocês acham que vai ser aí do futuro de Ghost Recon. E aí E aí